A Rádio Nacional É recordar Seu auditório cheio de alegria Animado por César de Alencar Outra hora campeão da simpatia Animado por César de Alencar Outra hora campeão da simpatia Locutores e cantores Que lhe deram aquela dimensão Sobrevive a rainha Jorge Cune Dos tempos de poder e de fração Fazem parte da sua aquarela O Bete Floriano faz sal Cauê Filho e Venta Briega Lise, Joriveira e Alçacones Filho de Maria, homem nasceu Serra o bravo, pois é o berço natal O detentido e anjo letralha São partes da parte policial Filho de Maria, homem Filho de Maria, homem nasceu Serra o bravo, pois é o berço natal O detentido e anjo letralha O detentido e anjo letralha São partes da parte policial O primo pobre procurava o primo rico Sempre que se vinha aflição O pelatinho dava o pulo da vitória Depois de cada jogo do Domingão E balança, balança Balança, balança Mas não caiu Balança, balança Não caiu A rádio nacional Está presente desde carnaval E vem contar a sua história Quarto décadas de glória E cita de maneira genial Divino é recordar Seu auditório cheio de alegria Animado por César de Alencar Outrora campeão da simpatia Animado por César de Alencar Outrora campeão da simpatia Locutores e cantores Que lhe deram aquela dimensão Sobrevive a igreja de pune Dos tempos de poder e de fração Fazer parte da sua aquarela Roberto e Flaniano faz sal Cauê, filho de Quinta-Briega E de Geriber e a Zé Gomes Filho de Maria, homem, nasceu Serra o bravo, pois é o berço natal O tempo é de riangio, metralha São partes da parte policial Filho de Maria, homem Filho de Maria, homem, nasceu Serra o bravo, pois é o berço natal O tempo é de riangio, metralha São partes da parte policial Não comprei um pobre, procurava um primo rico Sempre que se vinha a frição O peladinho dava o pulo da vitória Depois de cada jogo do merdão Balança, balança, balança Balança, balança, mas não cai Balança, 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 mas não cai Balança, 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 mas não cai Maravilha, Paulo Gracinho Marilá, Brantão Filho Doutor Paulo Roberto, gente que brilha O maravilhoso Eron Domingues Grandes músicos e maestros Chico Alves, Orlando Silva O programa Manoel Barcelos Renato Mursi Emilinha e Marlene E o grande Gerdal dos Santos Beleza, beleza, beleza Rádio Nacional E o grande Gerdal dos Santos E o grande Gerdal dos Santos E o grande Gerdal dos Santos